Hey guys, what's up? Aqui é o Ronera, uma cena da English Experience com mais uma aula do nosso curso de gramática essencial. Essa aqui é a nossa 58ª aula e na verdade é a nossa 3ª aula sobre passivo. A gente já fez duas aulas, essa é a nossa 3ª aula e agora a gente vai falar um pouco mais sobre passivo no seu formato interrogativo. Como fazer perguntas utilizando o passivo, principalmente focado no passado, gente. Então assim, se você não assistiu as aulas anteriores, eu recomendo que você assista porque é uma sequência, né? Uma coisa vai complementando a outra. Não dá esse mole e assiste essas aulas para fazer mais sentido para você. Lembrando também que a gente tem PDF MP3 para você poder baixar, fixar mais conteúdo e ter certeza que você está aprendendo de fato aqui com as minhas aulas de gramática essencial. E lógico, se você não está inscrito no canal, se inscreva no canal, deixe esse joinha maroto aí no vídeo, ative o sininho porque assim o YouTube entende que, opa, peraí, você gosta dos vídeos do Ronera. Então, todas as vezes que eu lançar um vídeo, ele vai te notificar e assim você vai garantir que você não vai perder nenhum material, nenhuma dica, nada. Tudo que eu trouxe aí para vocês de graça. Lógico, né gente? Mas bora lá o que nos interessa, né meus amigos? Vamos fazer a nossa aula de passivo focada agora no formato interrogativo, né? E também short answers, que são aquelas respostas curtas, né? Que a adolescente gosta de dar. Yes, no, yes, no. Enfim, bora lá então. Uma coisa que eu gosto muito de falar é o seguinte, se as vezes a gente vai avançando, vai indo para o avançado, a gente acha que o avançado é muito difícil. Na verdade não é. Se você tiver uma base boa do inglês, você vai ver que essas estruturas vão se repetindo. Então se você sabe fazer pergunta com o verbo te ouvir no passado, você vai ver que é a mesma coisa, não mudou nada. Então basicamente o que você precisa fazer é colocar o verbo to be antes do sujeito, no início da frase. Então eu poderia falar essa frase, se fosse na afirmativa, dessa forma aqui, ó. The cloth was soon in India. Então aqui é a frase afirmativa. Já que eu quero fazer uma pergunta, eu quero saber se essa roupa, se essa roupa, não, se esse tecido foi costurado na China, eu vou fazer o que? Eu vou colocar o verbo to be, que no caso é o wasp, que eu estou falando no passado, no início da frase, antes do sujeito. Quem é o sujeito da frase? The cloth. Então, was the cloth soon in India. Então, ah, o tecido foi costurado na India. Como é que eu respondo isso de forma curta? Se eu for falar yes, então yes, it was. Por que eu estou usando was? Porque a minha pergunta foi com was. Se eu estou falando uma negação, no, it wasn't, ok? Então, se é negação, eu vou usar wasn't, porque é a contração de was mais um not. Bem simples. Vamos dar mais uma olhada aqui, olha. Was the wood made into paper? A madeira foi transformada em papel? Mais uma vez, eu estou usando o que? A estrutura interrogativa. Eu pego o verbo to be e coloco no início da frase, antes do sujeito. E aí eu vou responder. Opa, cadê? Yes, it was, afirmativo. Ou negativo, no, it wasn't. Vamos ver mais um exemplo aqui, olha. Agora com o plural. Were any animals killed by plastic last year? Alguns animais foram mortos por plástico no último ano? Então, aqui, mais uma vez, eu tenho uma estrutura, só que agora é com o were, porque eu estou falando animais no plural, né? Então, ele vai vir aqui no início da frase, antes do sujeito, que seria o any animals. E aí a resposta é yes, they were, se for afirmativo, ou no, they weren't. Por quê? Eu sei que any animals é equivalente a they, a eles ou elas, então eu tenho que usar o sujeito da frase na forma de pronome. O sujeito da frase é animals, quando eu transformo isso em pronome, ele vira they. Beleza, galera? Vamos continuar aqui. Watch out. In the question form of the simple past, passive, we put was a word before the subject. É o que eu acabei de falar. Então, na interrogação, eu pego o was ou were, coloco antes do sujeito, que foi o que a gente acabou de ver. Vamos dar mais uma olhada aqui em alguns exemplos. Ah, aqui já é, gente, usando o wh questions. O que é wh questions? São as partículas interrogativas. É where, é who, é o what, é o how. O how também pode ser considerado um wh questions, porque ele vai vir acompanhado de alguns outros elementos. Então, what was, olha o exemplo aí. What was the land used for? Para que foi usado o terreno? Então, observa que aqui eu estou usando o what. Eu estou usando o what, porque eu quero saber para que. Então, quando eu estou fazendo uma pergunta que tem um wh question, que são where, who, what, when, how, são esses elementos, são essas palavras que vão no início da frase. Observa aqui, quem está vindo primeiro de tudo? What? E aí, só depois que vem aquela estrutura que a gente sabe, que é o verbo to be, mais o sujeito, mais o verbo no particípio, que no caso aqui é o used. E aí, o for, que seria a estrutura de phrasal verb. Beleza? Vamos dar mais uma olhada aqui, ó. Where was paper invented? Então, onde o papel foi inventado? Mais uma vez, eu tenho uma pergunta com o wh question. Então, ele vai no início da frase. Depois, vem o verbo to be, depois vem o sujeito, e aí só depois que vem o verbo no particípio. Olha aí. How many birds were killed by plastic? Aqui, eu tenho uma observação para fazer, que é o seguinte. A gente aprendeu o quê? Que a estrutura, quando eu estou fazendo perguntas com o wh question, é o quê? Mais o to be no passado, que é o nosso caso que a gente está estudando aqui, mais o sujeito da frase, mais o verbo no particípio, certo? Só que agora, gente, quando eu estou usando o how, que seja o how many, essa estrutura com how, que às vezes ele vem acompanhado de algum outro elemento, alguma outra palavra, como no caso aqui, que é o many, how many, how much, aí muda um pouquinho. Eu vou usar essa estrutura do how, mais o sujeito, e aí depois que vai vir o verbo to be, depois do verbo to be, vem o verbo no particípio, tá? Então, ele muda um pouquinho a ordem quando eu estou usando essa estrutura de how. Então, how many birds, que é o sujeito da frase, how many birds, e aí só depois que vem o verbo to be, mais o verbo no particípio. Então, fica essa observação importante aí em relação ao how, quando ele vem acompanhado aí desses elementos. Ok? Bora praticar, né, gente? Aquela parte que vocês mais gostam aí da atividade, que é na hora que vocês têm que parar a aula, tem que dar pausa e fazer os exercícios. Bora fazer isso para realmente garantir que vocês estão aprendendo, né, galera? Então, aqui o que vocês têm? Vocês têm várias frases, e aí vocês têm esses espaços em branco. Você vai ter que fazer, então, essa construção da frase no passivo, na forma interrogativa, e às vezes você vai ter que responder isso com short answer, que é Yes, it is, no, it... Yes, it was, no, it wasn't, ou se for plural, they were, they weren't, enfim, você vai ter que analisar quem é o sujeito para você saber qual que você vai usar. Lembrando também que às vezes você vai precisar colocar um WH question, igual aqui no exemplo, observa que ele usou o where, where were these jeans made, onde esses jeans foram feitos. Eu gosto muito de falar o seguinte, quando a gente está fazendo exercícios de gramática, é um exercício que você tem que fazer, ser um analista, na verdade, né? Então, você tem que analisar a frase, observar quem é o sujeito para saber se é singular, se é plural, observar se precisa de um WH question, observar se é afirmativo, se é negativo para você poder montar. Então, dá a pausa no vídeo, faz com calma, e você volta a dar play quando você realmente concluir a atividade, que assim você vai garantir que você vai aprender, vai ver se você está com dúvida ou não, beleza? Estou acreditando que você vai fazer isso, hein? Pois é, acreditando que vocês fizeram, bora fazer a correção ainda dos exercícios. Vamos lá, deixa eu só apagar aqui para ficar mais organizado. Número 1, Tananã, The Statue of Liberty, Tananã, In New York. Então, eu estou falando sobre a Estátua da Liberdade em Nova York, eu estou fazendo uma pergunta sobre isso, e é uma pergunta sobre construir, porque builds é construir. E aí, depois eu estou negando, que é no. Provavelmente, aqui, pelo sentido da frase, eu quero saber se a Estátua da Liberdade foi construída em Nova York. Então, como é que fica isso? Eu vou usar was, porque The Statue of Liberty é singular, e o verbo build, ele vai para o participo, então fica built. E aí, como eu estou negando, fica no, it wasn't. O sujeito da frase é Statue of Liberty, que seria no pronome, it, e a forma contraída negativa é wasn't. Número 2, Tananã, The Game, Tananã, By Your Team. Eu quero saber alguma coisa aqui sobre o win, que é vencer. Então, eu quero, provavelmente, saber se o jogo foi ganho pelo seu time. Provavelmente, é isso que está sendo perguntado. Então, The Game é singular, então eu sei que eu tenho que usar was. E aí, o win, no participo, fica o won. Então, como é que fica? Was The Game won by your team? Yes. Como é que fica, então, a resposta? Yes. Se eu estou usando The Game, equivalente ao it, então, yes, it was. Yes, it was. Ó, Tananã, The First Computer. Eu sei que a pergunta é sobre o computador, o verbo é o invent, e a resposta aí é em 1946. Então, se eu estou querendo saber sobre o computador, o primeiro computador, provavelmente eu quero saber quando o primeiro computador foi inventado. Então, aqui eu tenho que usar uma WH Quest. Então, para quando, qual que a gente usa? Qual é a WH Quest que a gente usa para quando? When. Então, when was. When was the first computer invented? Então, invent, se não participo, fica invented. Então, ó, número 4. Tananã, Canada, By Christopher Columbus. Discovered. Então, eu estou querendo saber se o Canadá foi descoberto pelo Cristóvão Colombo. Eu vou usar o quê? Was e discovered. Porque was, é porque Canadá é singular. Então, é was. E o verbo discover, no participo, fica discovered. Eu estou negando na resposta, então, é no, it wasn't. Porque Canadá é singular. Então, equivalente ao it. Número 5. Tananã, The Parcels on Time Delivered. Então, eu estou querendo saber, parcels seria pacotes, embalagens, né? Os pacotes, deliver, é entregar, foram entregados na hora certa, a tempo. Então, eu estou querendo saber isso, se foram entregados. Então, The Parcels é plural. Então, eu já sei que é o were. Então, were the parcels delivered, como é que fica no participo? Delivered. On Time. E aí, eu estou confirmando. Yes, como é plural, eu vou usar they. Yes, they were. Número 6. Tananã, These Pictures by you, take. Então, eu estou querendo saber se é as fotos, né? Plural. E take é tirar. Então, These Pictures é plural, eu sei que é were. Então, were these pictures. Como é que fica take no participo? Taken. Então, essas fotos foram tiradas por você? E aí, eu falo, no, como é plural, they weren't, que é negativo. Ó, número 7. Paintings from the gallery. E o verbo aqui é still. Então, eu estou querendo saber se as pinturas, still é roubar, né? Foram roubadas da gallery. Só que, observa que a resposta é three paintings, três pinturas. Então, eu estou querendo saber o quê? Como a resposta são três pinturas, eu estou querendo saber quantas pinturas foram roubadas. Qual é a estrutura que eu uso para saber quanto? É o how many. Então, é how many paintings, certo? E aí, depois eu vou usar o were, que aí lembra da estrutura? Que é how, mais o sujeito, no caso, paintings. É só depois que vem o verbo to be e depois que vem o verbo no participio. E aí, o verbo still no participio fica stolen. Beleza? Gente, é bem simples. Vocês viram, não tem muito segredo no participio, né? Afirmação, negação, interrogação. E agora a gente encerra essa estrutura que ela é bastante usada. Ela é bastante importante aí no... Que a gente utiliza de verdade no dia a dia. Acaba, às vezes, passando despercebido, mas ela é bastante usada. Então, ficou na dúvida? Assiste as três aulas. Não só essas, outras também. Porque quanto mais você assiste, vai fazer mais sentido, né? Como se fosse um quebra-cabeça, as coisas vão fazendo sentido para você. Faz os exercícios, baixe os PDFs, MP3, pratica. Que é assim que você vai realmente garantir que você está aprendendo. E na medida que vai surgindo as dúvidas, vai colocando nos comentários que eu tiro as dúvidas para vocês. Beleza? E se você não está inscrito no canal, se inscreva no canal também para você não perder nenhum conteúdo, hein? See you. Bye, bye. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus